Foi através de uma redação que o Gabriel, a Eliane e a Brenda foram selecionados para serem os anfitriões da passagem da tocha em Roraima. Os alunos teriam que falar sobre o Espírito Olímpico ou sobre a construção da paz nas Olimpíadas. Eu meio que juntei os dois, porque o Espírito Olímpico é tipo tudo que está nas Olimpíadas. A torcida tem o Espírito, os jogadores têm o Espírito Olímpico. E construindo a paz porque todo mundo se harmonia junto para torcer. Eles não esperavam ser escolhidos. Agora a expectativa é honrar a oportunidade. Aí eu falei, mãe, será que eu vou conseguir? Ela falou, não faz. Aí eu falei, não mãe, não ficou legal, não vou falar para ser escolhida não. Aí eu cheguei no outro dia para a professora, falei assim, professora, não leva para ser escolhida porque não está muito legal. Ela falou, tá bom. Aí quando foi no outro dia, aí me chamaram, até achei estranho assim. Aí ela falou assim, ah, sua redação foi escolhida. Aí eu, caramba. Aí eu fiquei tipo naquela expectativa. Aí foi muito emocionante. Foi assim, meio que instantâneo. A Eliane pratica natação há oito anos. Ela usou a sua experiência dentro das piscinas para garantir essa vaga. Como eu faço já esporte, já está me dando uma ideia, já me deu uma ideia para eu escrever a redação. Então eu falei um pouco sobre como é estar lá naquele momento, como uma pessoa pode representar o país. A escola foi escolhida pelo seu desempenho educacional. Nós estamos vivendo momentos de grandes emoções, na verdade. Nós fomos selecionadas por critérios do INEP, a escola estadual que mais apresentou evolução na aprendizagem dos alunos em leitura e matemática de 2005 até agora. Nós fomos a única escola estadual de ensino fundamental selecionadas. Para nós é um momento de reconhecimento de toda a política forte que nós temos de qualidade pela educação. E é um momento emocionante para nós. Está assim, o coração está a mil. Até porque é uma honra participar do Comitê Olímpico, levar a tocha olímpica. A gente leva até para os nossos filhos, futuros filhos, netos. Porque quando passaram para a gente fazer a redação, eu já falei para minha mãe que eu queria. Nossa, eu fui maravilhoso quando eu cheguei lá falando. Ela que falou para todos os amigos dela.